Fica no centro do gol, fica falando ali o Rogério Senni, vai para a bola o Pedro Doni, correu, bateu e fez! E classifica o Atlético Paranaense para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vitória nos pênaltis, 4x3 para cima do São Paulo, depois de 0x0 no tempo normal. O Atlético Paranaense arranca a classificação na casa do São Paulo, no Monobi. Olha a chegada do Júlio dos Santos na linha de fundo, bateu para trás! Gol! No Atlético! Pedro Doni, camisa número 9, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Júlio dos Santos foi na linha de fundo, a bola passou pelo Rogério. E o oportunista, o artilheiro Pedro Doni estava lá para conferir. Atlético 1x0 para o São Paulo, no Morumbi. Pedro Doni, foi lá comemorar com a torcida atleticana. Olha a Sabor na frente, vem chegando o Pedro Doni, domina o chute, topiu para o gol e o gol! Gol do Atlético! Pedro Doni! Na marca dos 36 minutos jogados do primeiro tempo, dá com a 9. Com a 9 tem que fazer gol. Ele faz o segundo do Atlético Paranaense. Ele já dominou jogando na frente. E aí, por baixo do goleiro Fernando, faz o segundo gol do Atlético Paranaense. 2 para o Atlético, 2 para o Furacão. 0 para o Tigre. E vem chegando com o Ferreira para fazer o cruzamento, essa bola cruzada e eu estou aqui! Gol! Pedro Doni! No Atlético! Em mais um cruzamento, e a participação de Ferreira para levantar essa bola, e o Pedro Doni subir e cumprimentar o goleiro Fernando e fazer o quarto gol na partida. Música O cruzamento vai chegando, o chute, o toque e o gol! Gol! Do Atlético! Mais um gol! E Pedro Doni, numa bela jogada do Márcio Azevedo. Ele faz o cruzamento, a bola passa por toda a grande área. O Rúlio dos Santos recebe, você vê de novo, de novo, para você acompanhar. Aí o Rúlio dos Santos, jogou essa bola, e o centroavante, na posição do centroavante, com jeito de centroavante, fazendo mais um gol. Quinto gol na partida, cinco para o Atlético Paranaense, zero para o Ipatinga. Arley, saiu! Olha só a chance de novo, tá sem goleiro! Gol! Gol! Do Atlético, Pedro Doni! Faz o quinto do rubro negro, mal entrou no jogo. O Arley saiu feio, aproveitou o Pedro Doni, colocou para dentro do gol, para você curtir de novo. O Arley deu um soco ali, a bola sobrou, ele é alto, Pedro Doni. Olha lá no fundo da rede, o quinto do Atlético, zero tem o Goiás. Levantou para Marcelo, se deslocou pela direita, tocou, Pedro Doni vai marcar! Gol! No Atlético! Pedro Doni, camisa número 18, aos 37 minutos, do segundo tempo, a bola metida pelo Netinho, Marcelo Ramos recebeu, Pedro Doni se deslocou, ficou livre, uma linda tabela, o Atlético passa à frente de novo. Pedro Doni, dois para o Atlético, um para o Palmeiras. Ferreira deixou, Pedro Doni dominou, pinto o Arley de novo, Ferreira tocou, gol! Pedro Doni, para o Atlético, para o Paranaense, na defesa do Arley, a bola sobrou, com Pedro Doni, e aí não teve erro, fazendo o segundo do Atlético, Goiás, um, Atlético, dois. Parte o Edno, para a cobrança da falta, é perigosa, saiu o mau goleiro, a bola vai entrando, goleiro, 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 no Atlético, goleiro, cobrança de falta do Edno, Fábio saiu mal, Pedro Doni e Alain Bahia, dividiram pelo alto, o último toque do Pedro Doni, a bola para a rede, aos 33 minutos do segundo tempo, dois para o Atlético, um para o Cruzeiro, Pedro Doni, o Atlético de novo, na frente do placar na arena. O Edno cobrou a cabeçada, defendeu o goleiro, Pedro Doni, goleiro, goleiro, Pedro Doni, camisa, 18, empata o jogo na arena. Aos 7 minutos, segundo tempo, a bola levantada, o goleiro defendeu, mas no rebote ele meteu, para o fundo da rede, tudo igual, um para o Atlético, um para o Náutico. Olha a bola sobrando, para o Atlético de novo, pode pintar o segundo, bola tocada, é gol! 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 Gol Atlético Paranaense! Boa jogada! Troca de passes, Pedro Doni, livre, livre de marcação, recebeu, não teve trabalho, manda para a rede, 2 para o Atlético Paranaense, 0 para o time do Figueirense, 13 minutos, primeiro tempo, Ricardo Freitas! Olha a bola sobrando, para o Atlético, mais uma vez, pode pintar mais um, Pedro Doni, passando pelo goleiro, foi bem o goleiro, foi nela, chutou direto, é gol! Gol! Do Atlético Paranaense, 30 minutos, primeiro tempo, lançamento para Pedro Doni, passou pelo goleiro Wilson, e aí amigão, ficou mais fácil, Pedro Doni, 3 para o time do Atlético Paranaense, 0 para o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, Belo drible, cruzou a...